Música Legal, muito boa tarde pra você! Começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil E essa é a vigésima edição Terminou o primeiro turno Temos o ganhador do primeiro turno Campeonato a partir de agora Começa a ficar mais difícil Porque jogadores com os preços lá em cima A partir de agora O bicho pega, certo ou não? Certo Começou agora o campeonato Marcelo, você está segurando o troféu É isso mesmo? Troféu do campeão do primeiro turno Da nossa liga Que vai ser entregue para o nosso amigo Vai colocar o nome dele na tela Vamos colocar aí Opa, esse aqui campeão O cara está com quantos pontos aí? Quase 1585 Rapaz! Vamos bater palmas aqui pra isso aí Quase igual a quem? Você? Eu estou melhor, rapaz Ah, bom Galera, é o seguinte Começando agora o segundo turno Vamos passar o nome dele certinho aqui pra gente Vê aí, Marção, peraí Começando o segundo turno Tá lá, é o Diego Petrine Do Ragatanga e Santos Com 1586.85 pontos Diego Petrine? Diego Petrine A gente vai entrar em contato com ele Vai trazer ele aqui no próximo programa Com certeza O seu troféu está aqui É, o troféu O cara é fé, hein meu Também Você viu o time que ele torce? Que time? Não sei Gente, é o seguinte Ó Você pode mandar um e-mail aí Lê como é esse, rapaz RadioBrasil Arroba RadioBrasilSBO.com.br Ainda dá tempo de você participar da nossa liga Parabenizando também a Rádio Brasil A SB Notícias O pessoal aqui que hoje completa mais um ano de vida Você sabe quantos anos? 64 Parabéns! Estudou antes, hein? 64 leão É, vamos falar aqui um grande abraço pra todo mundo que está chegando na live Pode chegar agora, compartilhar Porque você que compartilha Você também nos ajuda muito Aqui, ó Exatamente Já totalmente suado Eu? Olha o Márcio Calor, né gente? E aí, galera? O que vocês têm a falar? Parece que estamos no Rio de Janeiro O que vocês têm a falar antes da gente começar a falar do cartola? Vamos mandar um oi pra quem já está acompanhando a gente lá O Wilson José Proc Proc O Jamil Rossi O José Luiz Gomes Gomes E Amanda Antes de falarmos do cartola e do campeonato brasileiro O que vocês acharam aí da Copa do Brasil, gente? Do Atlético Paranaense? Gostei Acho que um campeão inédito é sempre bacana O Atlético Paranaense veio fazendo um bom trabalho com o Thiago Nunes Foi campeão da Sul-Americana Agora ganha a Copa do Brasil Então mostra que é um treinador que tem uma competência Porque é um time sem muita estrela Não tem tantos jogadores de nome E sem contar os times que ele eliminou, né? Sim, eliminou times de camisa que já foram campeões Tirou o Flamengo Tirou o Grêmio E o Internacional E o segundo gol, hein? Parecia o Willian jogando bola lá na quadra Com aquela habilidade do Marcelo Sinimo Geralmente eu tenho a costura de fazer isso E a Sul-Americana? Teve jogo ontem, Márcio? Teve E o Corinthians atropelou? Foi atropelado ontem pelo Independiente Del Valle Mas jogou no jogador? Não, jogou em casa E pra descer, porque tava engasgado aqui Teve que beber um suquinho Del Valle José Luiz Gomes também assistindo a gente José Fermino Souza falou que aqui é o Trio Parada Dura Paulo Simolato tá acompanhando o nosso também Trio Parada Dura? Quem é o Creone, quem é o Barrerito e quem é o Mangabinha? É o Barrerito que canta, ele era do Trio Parada Dura ou não? Isso, que sofreu um acidente e ficou cadeirante Ele é da primeira versão do Trio Parada Dura Na época dos barcos de papel Era um grande sucesso Cara, você é uma cultura insana É, galera, é o seguinte Vamos fazer o seguinte, já olhar aqui O que vai acontecer neste final de semana A gente, tudo aqui na expectativa Tá chegando bastante presentes aqui, ó O pessoal aí Hoje a gente tem uns kituti, né, pra nós Um suquinho Suquinho é o Vale, tem Eu tentei chegar aqui, ó E tomar um suquinho Tomar um Guaraná e comer um suquinho Mas alguém que apresenta o programa com a gente aqui Já fez o favor de quase acabar com tudo É, vamos fazer o seguinte? Vamos pra rodada? Vamos pra rodada? O que a gente vai fazer? Os seus estão na mesma ordem que o meu? Tá, né? Vamos ver Tá, tá na mesma ordem Sabadão temos no Engenhão Botafogo Tá vendo aí na tela, galera? Ó, Botafogo e São Paulo Exatamente São Paulo e Botafogo 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 ganha de São Paulo Não sei não O Márcio, que é um São Paulino nato Ganha ou não ganha, Márcio? Não, o São Paulo vai ganhar Vai ganhar? Você vai escalar o ganho de São Paulo? Eu acredito no São Paulo Escalar os 11, né? Ah, você não tem esse peito tudo, não? Sei Falar nisso, ó Você falou que tá difícil Tá uma rodada complicada Acredito eu Que o jogo mais fácil da rodada Tá pro Inter Porque o Inter acabou de sair Perder um título Vai já vir com todos os titulares Pra tentar dar uma engajada aí no Brasileirão Normalmente não tá acontecendo isso, né? O problema é que o Inter não leva muita sorte Na que a Chapeco conhece E além de tudo Normalmente não tá acontecendo isso, né? Porque o Palmeiras saiu da Copa do Brasil Levou uma piaba já no Brasileiro Quando foi jogar, né? Mas o primeiro jogo Eu vou de Botafogo Cruzeiro e Flamengo Tá uma aposta grande em cima dos jogadores do Flamengo, né? Que a gente pode ver no Cartola Mas eu acho que é um jogo bem equilibrado Vai ser no Mineirão Mesmo o Cruzeiro não fazendo uma grande campanha Eu acho que é um jogo de poucos gols Vai ser 1x0 ali pro Flamengo Ou até mesmo um empate Eu não arriscaria uma vitória fácil do Flamengo nesse jogo Eu acredito que o Cruzeiro não vai perder Devido que a torcida já tá do lado Acho que tem mais chance mesmo do Cruzeiro A torcida já tá do lado do Rogério E tá cobrando os jogadores E tá cobrando firme Porque eu acho que qualquer treinador que chegar lá Não vai dar conta Então tem que dar chance pro Rogério Então vocês abrem mão nessa rodada do Gabigol e do Arrascaeta? Eu particularmente sim Rapaz Oxi Eu não vou abrir mão não Não? Não Então Apesar que o Arrascaeta fez poucos pontos na passada Mas agora ele não faz não E outra Lei do ex Corinthians e Bahia É lei do ex O Arrascaeta vai enfrentar o seu ex-clube Corinthians e Bahia Tá aí um jogo Eu não aposto Difícil também Rapaz Até porque no primeiro turno lá na Bahia Deu Bahia Deu Bahia E vai dar Bahia de novo Não precisa falar o bordão do Bahia Tanto é que a diferença Bora Bahia porreta meu povo Vai dar Bahia Tá certo Briga direto aí pela quinta posição De repente Bahia tá subindo né José Luiz Gomes Gomes Vamos ao tricolor Paulo Simonato Calma Corinthians Ana Rocha Dias Boa tarde pra todos vocês O Ilha tá cada dia mais gato Quem fala essa? A Ana Rocha Dias Mentira Oi Ana Rocha Beijão pra você Inter Não Santos e Grêmio né Santos e Grêmio O que você acha Marcião? Eu acho que vai ser Também um jogo bem disputado O Grêmio já não tem mais Nada pra disputar Só que o Campeonato Brasileiro Eu acho que vai dar empate esse jogo O Chelsea Grande vai se dar empate Ele sendo na Vila E o Santos Estando um pouquinho melhor na tabela Mas é jogo pra empate Deixa eu segurar o troféu Olha aqui galera E no segundo turno No final do campeonato Tem outro né Será que ele vai pegar os dois Troféu? Não hein Rapaz Tá com a população boa hein Vou falar pra você Santos e Grêmio O que você fala também? Santos Santos O Santos tá caindo e vai ganhando o Grêmio É o Santos precisa falar pra cá Você é DJ também? Eu sou Ah tá vendo o seu boné DJ Willian Tem uns aí pra dar pra galera aí? Vou tentar conseguir alguns aí Tentar não Só sei mandar fazer e pagar É Mas eu não tenho Eu não tenho tanto dinheiro Não tenho cantina Tem três empregos Para Só o contrato que você acertou aqui com a rádio Falar pra você viu Caríssimo Se eu e o Márcio ganhassem 10% que você ganha aqui Maior passe né Pelo amor de Deus Inter e Chapecoense Esse jogo vai ser legal Só que é domingo ainda Só que esse jogo tá mostrando pra mim às 11 da manhã Domingo às 11 Domingo às 11 Internacional Inter Também acho que o Inter vai ganhar Chapecoense tá Alguém tá ladeira abaixo Ladeira abaixo Agora vamos pra domingo 4 da tarde Esse jogo vai ser gostoso Eu gosto de ver a torcida do Fortaleza Rapaz lá no Castelão Palmeiras e Fortaleza Eu tô achando que o Fortaleza Vai aprontar pra cima do Palmeiras Vai acabar com a série do bando Rapaz eu acho que esse jogo é a maior barbada É Palmeiras É Sem bairrismo Palmeiras vai lá Vai se impor E vai ganhar com folga Eu acho que o Palmeiras ganha também Não sei se com folga Mas ganha E Vasco e Atlético Paranaense? O Atlético vai dar uma segurada Vai dar um descanso Vai dar Porque hoje tem Merecem e tal Entra de time reserva E a garotada do Vasco tá com fome de bola Tá precisando né Quem mais tá acompanhando a gente aí William? Deixa eu ver Matheus Silva Jaca Leão Pode escalar o time todo do Bahia Wilson José Proc Proc Luiz Traz o William e o Marcio pra tomar um café aqui Rapaz né Ganhou um café lá na padaria Demorou Já que o Fernando Baiana não paga né Não convida Aquilo lá Você liga pra ele Ele fala Tô trabalhando O homem vive trabalhando Também pra pagar o que ele perde no cartão Tem que trabalhar muito mesmo Pelo amor de Deus Esse jogo vai ser bom CSA e Ceará CSA Eu já falo que o Ceará ganha Não CSA Acho que o jogo que o CSA fez contra o São Paulo Se jogar um futebol perto daquele lá Ganha fácil do Ceará Não Jogou bem contra o São Paulo Contra o Fluminense Ganhou do Fluminense lá Jogou fechadinho e tal Saindo no contra-ataque Ele tá se reabilitando no finalzinho do segundo turno O Argel conseguiu dar uma mexida no time ali Mexia com os ânimos Aquele Paraguai é bom de bola O Hector Bustamante Que fez o gol contra o São Paulo É um jogador rápido Que dá trabalho Eu acho que também Acho que o CSA vai ganhar Do Ceará Pô Vai ficar com o torcicola aí William Goiás e Fluminense O que vocês dizem? Eu acho que esse jogo é legal pro Goiás É uma disputa direta É Eu acho que também Acho que o Goiás Vai levar isso aí Vai jogar em casa E grande chance do Do rabiscador lá O Michael E bem Não O Michael já tá no meu time né É um gol e uma assistência Você gosta dele né Eu gosto mais do Ceará Não precisa ficar com ciúme não Beleza? Obrigado E o Havaí Atlético Mineiro Pra complementar a rodada Jogo da segunda-feira Às oito O Havaí é um time que É Só que você acha que ele Que ele vai Vai perder mais um Ele vai lá e ganha de alguém Pois é Tinha alguém triste pra postar Eu também Eu vejo muita chance Então é isso galera Eu acredito muito No Inter nessa rodada E daria pra estar apostando Aqui também No Goiás Uns dois jogadores Vocês também Basicamente isso Flamengo é claro Que os medalhão Vão estar aí na lista Dos mais escalados Correto? Correto Quem tá nos assistindo aí O Luiz? Eu com o meu brinquedinho A gente tem um Probleminha aqui De vez em quando Aparecida Doni Ei William Eu não entendo Nada de jogo Mas amei te ver ao vivo Meu sobrinho lindo Beijos da titia Obrigado tia Rapaz você manda pra família inteira Mesmo né Eu mando beijo pra todo mundo Tem uma namoral Pra você lá Família né Você é um cara bem quiso Dentro da família Com certeza Da sua né É porque eu devo pra todo mundo Vamos fazer o seguinte Vamos lá meu querido Vamos mais uma vez Convidar o pessoal Que ainda quer entrar na liga No final do campeonato Você pode ganhar um troféu aqui Esse já tem dono Como que é o nome dele Diego Petrini Diego Petrini A gente vai estar entrando em contato com você E trazendo você aqui neste programa E você vai conhecer essa peça maravilhosa Que é o Luiz Boraschi Luiz Roberto Boraschi Eu ia até fazer uma selfie com ele hein Pô Luiz Roberto Boraschi Beleza Só minha mulher chamou Luiz Roberto E minha quando ela tá feliz Vai poder fazer selfie Vai Pode fazer selfie contigo né Ele pode Olha o microfone dele Já engrovinhou tudo no espelho Galera Vamos falar agora de escalação Vamos começar a escalar Vamos Eu vou abrir o meu time aqui Antes de começar a escalar Eu quero dar um recado Luiz Boraschi Vamos lá meu querido Falaram Mandaram falar Pra você É Começar a vir com camisetas de botão Que você fica mais elegante Eu não sei porquê Ah é Tá bom Agradece a pessoa Essa pessoa Começa com C E termina com P E o sobrenome é P Aham Trabalha contigo ainda É Trabalha Cadê o meu aplicativo do Cartola aqui Marcio Eu tô cego Ah ali tá com um probleminha também De relacionamento Ele tem o aparelhinho ali Ele é o que? Fala aí Marcio A palavra que você usou semana passada É analfabeto e digital Aí Eu? Ah é filho Ele que é desprovido de inteligência cibernética Vamos lá gente Começar a escalação Olha o Gabigol Olha como mais escalado E travou tudo Vamos lá Vamos Vamos deixar hoje ele escolher o goleiro O goleiro? O goleiro Ele sempre tem uma dica boa pra goleiro Ele dá pão cara O meu goleiro Meu goleiro na semana passada Ele fez um ponto Um ponto Só que nessa semana ele vai bem Porque ele vai jogar contra um time Que chuta no gol Mas não faz gol Eu acho que eu sei qual é E eu também fui nele na última rodada Você foi nele e fez um Eu também Só que esse aqui ele vai fazer 11 Porque o time vai dar dois chutes no gol Então eu vou no Douglas do Bahia no gol E é o meu goleiro também É uma boa Sabe por quê? Acho que ele e Tadeu Seriam os dois goleiros indicados Os mais indicados nessa rodada Tadeu seria uma boa peça Eu tô com Tadeu Aé, acho que conhece o Tadeu? Conheço, vai É, goleiro do Bahia, gente Também o goleiro do Goiás É uma boa É uma boa opção Meu amigo Marcio Coelho Pode escalar um lateral Pode indicar um lateral Pra galera que nos assistem Um lateral? Bom, vamos lá Eu na última rodada Eu fui com o Moisés Mas acredito que essa não seja uma Uma rodada muito boa pra ele Eu vou de Bruno do Internacional Bruno do Inter? É Rapaz Eu confesso que eu não conheço muito O futebol desse Bruno do Inter O que você acha? Você meio pro cara Jogava bola, né? Não sabia Era lateral de São Paulo Pra mim ele era cinegrafista Não, tô brincando Eu não conheço o futebol do Bruno Você conhece? Fala aí, Bruno Bruno Silva tá assistindo a gente aqui Boa rapaziada Valeu, Brunão Você, Márcio Luiz Vorazki Você não quer escalar nenhum? Você não vai escalar hoje? Você pode escalar Eu venho com um zagueiro Eu sou péssimo em lateral Em lateral? Rapaz É verdade, apesar que você começou com goleiro Não, é que você não sabe fazer contra Uma vez cada um Você entendeu? A gente vai colocar aqui no painel da frente Ali, ó Pra aparecer a sua carinha piscando Que é a sua vez Fica assim, ó Tipo no Mortal Kombat Sobre o carinha aqui Desse lado aqui, ó Você lembra? Você dava um soco assim E o PIN Lembra disso aí? Eu lembro só de Top Gear Top Gear já joguei muito É Ó, eu poderia estar indicando este Mas não vou indicar pelo preço dele Ele já fez uma população alta Eu vou indicar um cara que tá com preço legal O que que foi? Que tem uma boa Olha a frase que manda aqui Mas eu não quero contar uma risada Mas quem que escreveu aí? Entrou no seu face? A esposa padrão? Foi ser leão Gente, ó Eu vou indicar aqui o Jorge dos Santos Assim, ele tá com um preço de 14 cartoletas É um valorzinho já meio... Alto, né? Alto Só que Vai jogar contra o Grêmio Acredito que o Santos vai aprontar aquela pra cima do Grêmio Não vai ter... É... O Sampaoli vai dar aquela loucura lá De meter 3, 4 gols em cima do Grêmio Em cima do Grêmio Aí na rodada seguinte Vocês vão vir falar O Willian se acertou na lata Eu vejo que você acerta bastante, né? Posso dar um pitaco de ontolateral aí? Pode Carlinhos do CSA Se você quiser fazer um negócio diferente Sai daquela rotina Monotomia Carlinhos do CSA É meu lateral E você costuma sair da rotina? Eu sempre saio da rotina Que beleza Não é igual você, né? É, não Bora ler o recado aqui É... Boa, rapaziada O Willian O Luiz é lindo Tá, ele já... Independentemente Independente da camisa Para os corintianos Vai um suco de ovale aí Pode mandar no receio É... Vamos lá Zagueiro Zagueiro você, Luizão Eu Vamos lá Zagueiro Eu vou colocar um zagueiro Que anda fazendo uns golzinhos Com ele é 8,80 Ou ele faz ponto Ou ele é expulso Leandro Castan Aqui, ó Leandro Castan Do Vasco Leandro Castan Pronto Arrumei o seu aplicativo Tá, senhor? Vê o que o grande Nilson Araújo Falou aí, ó Nilson Araújo Vai, Corinthians Tô ligado na parada Trio parada dura As três andorinhas E eu também voltei Continua fazendo comida Jogão e Mar E levando os caras Pra cantar pra mim, né? E continua dando Seus pitacos Que tá bom demais Eduardo Barbosa Boa tarde, galera Bruno Silva Paulo Henrique Alô, Ilha Aposta no Mengão Que é certo É Pablo Henrique Pablo é lá do Paraná, né, Pablo? Um grande abraço É um dos melhores produtores De áudio e som Esse cara aí, ó Ele produz pra rádios Acima do padrão Rádios que Transmitem pro Brasil inteiro É que não conheceram O nosso diretor Josué ainda Josué tá só na nossa região Mas já já tá pro estado E do estado pro Brasil Mas ninguém tira ele Porque o cara E agora vai ficar Como Josué das Cobra Vixe, Maria Mano, é Marção aí Outro zagueiro Até ele viu Lá do escuto do ponto, mano Bom, a minha aposta É um jogador também Que já fez alguns golzinhos Rafael Vaz do Goiás Joga diante do Fluminense A média dele também É só devido nos dois golzinhos A média dele é quatro e pouco Só que ele tá desvalorizado Você tá sem dinheiro, mas Eu perdi umas dez cartoletas Eu conheço outro Não, você tá sem cartoleira Não, tem cartoleta Mas perdi dez E eu tô inconformado Eu conheço um gado E tá sem dinheiro Ah, é? É Pega os contratos Já gasta tudo, rapaz Eu vou falar pra você Então aí, Rafael Vaz Tá bom Do Goiás Tá ficando legal o time, hein Gente Então falta um Falta os meias Os meias, né? Posso começar? Vai lá Ou é a vez do Boraski? Sou eu, né? Pode ser você Ó, eu claramente vou indicar ele Não vou indicar este ícone Que todo mundo vai escalar Que é o Arrascaeta Mas eu vou aí de... Eu vou tirar esse cara, viu, gente? É lógico que você tem que tirar Se você colocou o outro Você vai jogar com ele Tiago Galhardo do Ceará Sempre que eu escalo ele Ele vai bem Na última rodada Ele não pontuou Fez menos 0.90 Ceará vai jogar fora Vai jogar fora Mas você já perdeu o dinheiro Pode atender a gente Peraí Peraí Ô, Jack É o Jack do Jack William Pô, nós estamos gravando ao vivo E eu não Tirei o volume do WhatsApp Acompanha nós lá Luiz Roberto Boraski Quem tá no meu Face Até é Jack Já já te ligo Pronto O negão do Jack William Que moral, hein? Vamos prosseguir Pode? Pode Preciso aprender Tirou os volumes Tiago Galhardo Geralmente os botões do lado Aqui não é enfeite, não Tem o Tiago Galhardo Que eu indico Custa 11 cartoletas E é uma Pancada aí No Mas não vai fazer nada É CSA, rapaz Então você vai ver Você cobra de mim E você? Uma cobrar você não paga? Quem que vai ser? Eu não paguei aquela dívida Não, a dívida é de consumo Mas de aposta até hoje Eu não vi nada Dívida é de consumo Manda ver Vamos lá Eu vou de Raul do Vasco da Gama Raul do Vasco da Gama Olha, já coloquei Doido Vasco, hein? Tô forte no Vascão Clube de regatas Ele tá barato, né? Vasco da Gama Olha lá Tá baratinho, menino Cara, eu quero eficiência Tá certo E é barato Você sabe quanto ele custa? Quanto? Ah, também não sei Mas já vai aparecer lá na tela Já apareceu aqui no enxerto O Raul Vamos ver aqui agora Olha lá Nove cartoletas e seis Tá bom Tá baratinho Você, Marcião Agora falta um meia, né? Faltou um meia Direito ou esquerda? Na moda antiga? É, vamos dizer que seria um meia esquerda Meia esquerda Meia esquerda Meia esquerda Bom Eu vou de... Eu vou fazer uma aposta em um jogador que eu acredito Que vai vencer o jogo Também nunca escalei Essa é a primeira vez É... A primeira vez é igual, Marcião? É a minha opção Se vocês quiserem mudar Mas eu vou de Jonathan Moves É? Você lembra da sua primeira vez? Lembro No Cartola foi boa? Foi A sua experiência, a primeira vez? A minha vez no Cartola foi boa Essas últimas que está sendo ruim Ah, é? E o seu, Willian? A sua primeira vez foi boa? Hã? Foi? Depois só piorou Depois só foi o entusiasmo Aquele negócio É, a idade chega Você não tem mais aquele pique, né? Só foi ladeira abaixo, né? Certo, certo Mas você ia mesmo de quem? Foi de Jonathan Gomes De onde? E o Nóton Seguindo a minha lógica e a sua O nosso amigo vai fazer o que com o galhardo dele? É Quem basear no nosso time também tem que usar um pouco da inteligência Já que escalou o meio-campo do céu Entendeu? Não, mas você pode ficar tranquilo Que o povo de lá é mais inteligente que o povo daqui Principalmente aquele âncora do meio Tá bom Meu atacante? Você sabe o que aquele âncora, ô Marcel? É porque se jogar na água afunda mesmo Três gols dele Anota aí e vai pedir música lá na famosa Paolo Guerreiro Três gols dele? Três gols Dele Gol? É Três Senhor Boraski, outro atacante pra gente Por que você tá acelerado? Sabe quem meteu o rango da rádio hoje? Você foi convidado pra almoçar com os caras? O Josué me chamou no privado Não sei se chamou vocês Não, ele não chamou Ah, então Vamos lá então, o outro atacante É o Boraski É o Boraski Então eu vou no rascunho que você falou Michael do Goiás O pequenininho que fica pra direita Fisca pra esquerda Vai pra lá, apanha, busca no meio do campo Chega, cruza e faz gol Se o Goiás fosse um time mais Que apoiava ele, esse cara ia estar bem melhor Por que você acha que o Goiás não apoia ele? Apoia no quê? Porque não tem jogadores Que eu tô falando não do clube Eu tô falando dos jogadores Da qualidade Se tivesse ali um Vamos supor Vou falar jogadores de qualidade Que se tivesse um Ganso Que sempre tá ali colocando a bola Ganso? O Ganso é um bom jogador Só não tá numa boa fase Quantos anos não tá? Desde o jogo do Santo André Final do Paulista Nunca mais ele foi numa boa fase Ele perdeu a fase e não achou mais Eu acredito que o Ganso tá igual o que foi pro Palmeiras do Santos lá O Lucas Lima, sabe? Eu acredito que não tá feliz no clube que tá jogando É legal mesmo, né? É, o Lucas Lima tá triste mesmo 600 mil por mês 700 mil por mês Recebe em dia Dá uma tristeza desgramada Me paga 5 mil reais e coloca eu pra jogar num clube profissional pra você ver se eu não como grama, meu amigo Não, ele não come grama Se dá 5 mil na mão dele, ele vai sair na noite e não vai nem jogar no outro dia, mano Acabou a grana Falta o atacante de quem aí? Vamos lá, eu Cristiano Gilberto Quem que é esse, meu irmão? Cristiano Gilberto É bora, Bahia, porreta, meu povo Cristiano Gilberto Vai aproveitar as falhas que o Corinthians tá tendo Eu acredito que ele vai fazer um gol também Do jeito que andam as coisas pro Corinthians Olha quem tá assistindo a gente aqui, que legal Eduardo Barbosa Eduardo Barbosa, Barbosa, meu filho Uma opção no meio de campo Porque a turma quase não escala E tá no meu time, hein? Aqui, ó, Léo Senna do Goiás Bom, bom jogador Léo Senna Eu coloquei casadinho, tudo de dois em dois E casadinho de dois em dois o William sabe bem Né, William? Você não entende casadinho de dois em dois? Robson Pereira Boa tarde, figuras Eu ia estar aí, mas não deu Saudades, amigos Ele ia estar aqui É o Robson Você conhece o Robson? Ele tá na NET com a gente Conhece? Aparece aqui no próximo programa, ajuda a gente a escalar Beleza, Robson? Grande abraço, é amigo meu também E agora falta o técnico Vão deixar o Robson escalar o técnico? Ele quer escalar aí? É, não sei Fala pra ele Quem mandar o técnico? Mas gente, não vai colocar um técnico Não, qualquer jornada tem dinheiro hoje Quanto que falta ali de dinheiro, tio? Temos ainda 23 Com um time barato hoje E que vai fazer mais de 100 pontos, eu tenho certeza Então vamos ver se a galera vai mandar um técnico aqui pra gente escalar Lembrando que você pode participar aqui da nossa liga, né? Do Planeta Bola Faz o seguinte Manda um e-mail ou escreve aqui no comentário Eu quero entrar Eu quero participar Eu quero concorrer ao troféu Você não paga nada, tá bom? E ainda no final do ano No campeonato Ganha uma janta Com o direito As bebidas à vontade Lá na cartina ADC Suzano Isso Rússica ao vivo, né? Com certeza O problema é só esse? Só isso Pode tomar o uísque, caipirinha Olha o troféu aqui, galera Mostra aí o troféu Esse já tem dono Mas o do segundo turno Pode ser de quem entrar O Robson já mandou o treinador dele É a barbada da rodada É o treinador do Palmeiras Não falei pra vocês? Mano Menezes Mano Menezes É dois jogadores do Palmeiras Pode ser, né? Dois do Vasco Dois do CSA De dois em dois Dois do Goiás E segue ele aqui Que esse ano Três ligas Três vitórias É dois, 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 dois Tá com a grana Não tá não, Luiz Três ligas Três vitórias Três mata-mata no final do campeonato Que eu participei juntamente com o meu amigo Ilha Eu participamos em três mata-mata Nas últimas cinco rodadas Meu amigo Ilha foi eliminada nas três mata-mata Na primeira Também tem a opção aqui do grande Matheus Silva Falando do Adair Helman Adair Helman E eu acho que o Roger Machado também do Bahia Poderia ser uma das três opções Mas você tá achando que o Bahia vai detonar o Corinthians na arena mesmo? Detonar não, mas vai ganhar Três a zero? É O Corinthians já vem abalado, né? Porque perdeu na Sul-Americana O forte do Corinthians era a zaga, né? E ontem a zaga Tem zona na maionese Só que eu já falei, eu acho que essa final do Sul-Americano não vai ter brasileiro A estratégia do Mineiro também não passa do Colom Colom é o time da Argentina, é o time chato Colom é o time, tá? Colom não é aquele negócio de que... O Ilha tá admirando o troféu Você já ganhou um troféu na vida, o Ilha? Vários E a divertência? Futebol do salão É Bilhar Falta o capitão ainda, hein, gente Vamos escolher o capitão, hein Mas eu ganhei um troféu há muito tempo atrás Quando eu tinha cabelo comprido de Karate Karate? Karate o quê? O que você tinha? Você tinha carro, moto, terreno Você morava lá na sua palestra? Na vida o Karate tem que ter ou não tem? Qual faixa que você parou, Ilha? Hã? Qual faixa do Karate que você... Branca mesmo Sou laranja, então sou mais graduado Na verdade eu entrei no Karate e não gostei Ele tava se apaixonando Aí eu fiz Kung Fu, achei bem legal É que nem as lutas de hoje Eu não gosto muito de Jiu-Jitsu Mas acho legal aquela que o cara bate bastante com a canela Maitai, King Box Então é... Taekwondo? Variedades, tem isso também Tem aquela Krav Maga, já viu? Rapaz, é uma defesa mais defesa, né? É uma defesa mais que você já defende atacando É uma luta israelense Olha como que a gente mudou de clima assim Agora virou lutadores do Brasil A próxima semana a gente vai falar de surf, né? Que os brasileiros estão dominando o circuito mundial, né? Sim Sim Medina, né? Medina ficou em... Fala cinco Brasileiro que tá lá Fala cinco pra mim Eu falo dois, você fala um e eu falo o resto Mineirinho? Não, então eu vou falar dois Pedro Scooby e o Medina O Scooby? O Scooby? O Scooby que era casado com aquela artista lá da Groove? Galvani Ele entende, hein? Ele é profissional Você gosta do Scooby? Só do Scooby-Doo E do Sargicha? Tô fora Galera, um grande abraço, vamos escalar o Capitão Eu o Capitão, meu querido Marcel, escala você Eu? Michael Michael, Capitão do time Michael ou Michael? Michael Michael Porque o Michael nem escalou, o Michael é do Grêmio Michael O Rodrigo Surace aqui, meu amigo, lá do Dom Bosco, do bar Dom Bosco, falou assim É, Michael é Michael mesmo, né? É Michael, né? É Michael Mesmo se não for Michael, é Michael Ele falou pra escalar, pra colocar o Guerreiro de Capitão Guerreiro de Capitão É uma boa Se ele jogar, né? Ele vai estar abalado Vai nada Vai nada Semana que vem? Quarta-feira? Tem rodada na quarta agora, né? Tem rodada na quarta Rodada na quarta A gente provavelmente, então, vai se encontrar em outro horário Você pode colocar aí, produção, o nosso time É, a galera vai ver aí o nosso time Como você não sabe ler, vai lendo aí o Marcião Michael Michael Michael, grande Michael Michael, Michael Michael, McDonald É Olha lá, ó Douglas Frederic Ó, você conseguiu ler, você decorou, né, fião? Pode falar aí O glorioso Bruno Leandro Castanho do Vasco Você pulou o Jorge lateral Ah, o Jorge lateral, é verdade Continue Agora o Leandro Castanho do Vasco Zagueiro Rafael Vaz Batedor de falta do Goiás Tiago Galhardo By William Turtera Raul Vasco da Gama Jonathan Gomes Essa é uma força ousada É, meu O atacante que segundo o William Que ele vai raspar a barba se não fazer três gols Paolo Guerreiro Você sabe Do Paolo Guerreiro Você sabe a nacionalidade, né? Sim, sim Você que joga bastante no bicho Para de falar É desse jeito Qual que é a nacionalidade dele? Peruano Eu gosto de jogos de azar Michael Ou Michael Depende da região E o outro atacante É o Cristiano Gilberto Bora, Bahia Porreta, meu povo Técnico Que surpreendente Bahia, hein? Mano Menezes Do Palmeiras Ô, William Você atrapalha a gente De estar conversando, cara É porque você não conclui Um assunto É que ele quer dizer Que a fase do Bahia É excelente Realmente está excelente Surpreendeu todo mundo E outra E é um recomeço Para o Roger, né Que saiu do Palmeiras Desvalorizado Alguma coisa Tem no Palmeiras Que os caras Não conseguem encaixar Acho que é uma Muito jogador de qualidade Gente, eu estou com fome Vamos terminar Para a gente ir lá Na comemoração Eu estou com fome, cara Vamos Galera, um grande abraço A gente fica por aqui Até a próxima edição Esse foi o Cartoleiras Brasil E aí, Marcião Tchau Tchau, José Vamos lá para o almoço Valeu Tudo free Até Tchau 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 Tchau